Leva meu samba Não, não posso mais Covarde sei que me podem chamar Por que não cabo feito essa dor Atira a primeira pedra, ai 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 Aquele que não sofreu por amor Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luz e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era a mulher Sei que é covardia um homem chorar Por quem não lhe quer Não me sai do pensamento Não esqueço um só momento Essa mulher Eu quero tanto bem e ela não me quer Eu quero tanto bem e ela não me quer Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu é quem não soube aproveitar E Deusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura Na beira da estrada Na beixada, Zé Oh, tem marimbondo do pé Laranja madura Na beira da estrada Na beixada, Zé Oh, tem marimbondo do pé Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Mas eu quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Construí meu castelo de areia Oh, escrevi pelo chão O meu nome e o dela Oh, coloquei na janela Uma bandeira Oh, que seria a bandeira Minha e dela Oh, quem me vê nem de leve Faz ideia Oh, o que eu fui em razão Do que era ela Oh, o que era ela Oh, o que era assim como dois E uma plateia Oh, o que era importante ao lado dela Oh, o que era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui E fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Construí meu castelo de areia Oh, escrevi pelo chão O meu nome e o dela Oh, coloquei na janela Uma bandeira Oh, o que seria a bandeira Minha e dela Oh, o que era uma bandeira Quem me vê nem de leve Faz ideia Oh, o que eu fui em razão Do que era ela Oh, o que era assim como dois E uma plateia Oh, o que era importante ao lado dela Mas a dor Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui E fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Eu preciso de forças para caminhar Minhas pernas cansaram Já não posso andar Eu não tenho rumo nenhum de parar Eu só peço a Deus para me ajudar Na vida fiz tudo para ser feliz Eu ajudei a todos que eu tanto quis De repente ao me ver Me encontro só E olhando no espelho Às vezes tenho dó O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Mas não guardo uma água de ninguém Meu desejo espontâneo é fazer o bem Se existe alguém que ainda me culpa Não esse o recurso Mas peço desculpa Se algum dia na volta Puder lhe encontrar Vou fazer o possível Pra lhe agradar Vai ser mais um amigo Que eu vou ter na vida Para não terminar Como água bebida O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Seja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor No bom começo Começo tudo anda muito bem Abraços com carinho e com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver maior castigo Ficaram desabrigos Sem dustão Será que só restaram Três amigos Você Mais você E a solidão Será que só restaram Três amigos Você Mais você E a solidão Quando for chamar Alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Veja se é gente Como é gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor No bom começo Comerço tudo anda muito bem Abraços com carinho E com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver Maior castigo Ficar com desabrigo Sem doção Verá que só restaram Três amigos Você Mas você E a solidão Verá que só restaram Três amigos Você Mas você E a solidão Não despreze o menor Abandonado Que quase desesperado Está batendo Em seu portão É o retrato Da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço De pão Filho talvez E um casal Desajustado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele O bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com cassete Não tem jeito Ele será Uma das sete Ou madame satã Não se deve maltratar Uma criança Ela vive a esperança De um promissor Amanhã Não se deve maltratar Uma criança Ela vive a esperança De um promissor Amanhã Não despreze o menor Abandonado Que quase desesperado Está batendo Em seu portão É o retrato Da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço De pão Filho talvez De um casal Desajustado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele O bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com cassete Não tem jeito Ele será Uma das sete Ou madame satã Não se deve maltratar Uma criança Ela vive a esperança De um promissor Amanhã Não se deve maltratar Uma criança Ela vive a esperança De um promissor Amanhã Jurei Não amar ninguém Mas você veio chegando E eu fui chegando também Daí Seu olhar No meu olhar Depois Sua mão Na minha mão Na toalha De mesa De um bar Você Desenhou Um coração Quem ama Fica cego E nada a ver Escuta mil verdades Mas não crê Vê na pessoa amada Imagem pura Da bondade Embora seja Imagem da maldade Eu vi mil qualidades Em você Mas hoje Felizmente Sem porquê É que eu estava cego Estava assim Não nego Cego de amores Por você Ela tem dezoito anos Eu vou fazer Cinquenta e seis Carrega os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imaginem vocês Isto pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão Tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer Bobagem Tá aí O samba Que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo E você Desistiu Marina Tá aí Meu amor Toda minha afeição E você Vai me matando Pouco a pouco De paixão Saudade Amor Paixão Não se controla Eu tenho meu amor Marina E a outro Marina Vive dando bola Não é possível Eu viver assim Marina Você É o princípio Do meu fim Sua ilusão Entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplauda e talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Dribrando a emoção Hoje outros craques repetem As suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida Impedido parou E para sempre O jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo Ganhou O neguinho gostou Da filha da madame Que nós tratamos Enxinhar Senhorita também Gostou do neguinho Mas o neguinho Não tem dinheiro Pra gastar A madame tem preconceito De dor Não pode evitar Esse amor Senhorita Foi morar lá na colina Com o neguinho Que é compositor Senhorita Foi morar lá na colina Com o neguinho Com o neguinho Que é compositor Chorei Chorei Não procurei Esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que odeio Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Mandei construir Uma cidade pra mim Onde só existe Muita paz e muito amor Em cada canto da cidade Ser feliz Um filho meu Tem que seguir o meu caminho Um filho meu Tem que amar como eu amei Um filho meu Tem que viver só de carinho Um filho meu Tem que lutar como eu lutei Tem que aprender Levar a vida como a vida é Quando cantar Tem que mostrar o coração Tem que saber Pedir o amor de uma mulher Tem que saber Tocar assim Seu violão Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar Aos tempos De criança Eu não sei Pra que A gente cresce Se não sai da gente Essa lembrança Aos domingos Misas na matriz Da cidadezinha Onde eu nasci Ai meu Deus Eu era tão feliz No meu pequenino Mirai Vem Filho meu Pegue a minha mão Vamos caminhar por aí São tantos os caminhos Que eu tenho a lhe mostrar Preciso apontar O qual você deve seguir Não é querer dizer Que eu caminhei melhor do que ninguém Mas enquanto vida eu tiver Hei de lutar e tenho fé Que vou fazer de você Homem de bem Quis lembrar Os meus tempos de criança Comprei bolinhas de gude E também um peão Fui brincar perto De um jardim da infância Para iludir O meu velho coração Um dia Você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir o perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já Derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida Inteirinha Do meu sonho de amor Se você é a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia Você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida Inteirinha No meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Feliz Feliz Boa, boa Minha andorinha Minha andorinha Voa Voa Minha andorinha Tu não podes viver presa Que tristeza Que tristeza Nascesse pra liberdade Não é a nossa amizade Que vai te modificar Vai batendo as tuas asas Mas um dia esta saudade vai Te fazer voltar Eu só vivia pra ela Ela vivia pra mim Tudo meu era pra ela Tudo dela era pra mim Mas eis que um dia o destino Ciumento me traiu Até hoje ignoro o motivo exato Por que ela partiu Ainda tenho guardado Tudo que lhe pertenceu Ainda sinto em meus lábios O calor dos lábios seus Até o dedo da luva Que ela esqueceu Quando partiu Vive agora apontando a porta Por onde aquela ingrata saiu Esmaguei todos os vícios Que tentaram em vão me corromper Apesar dos sacrifícios Só não pude esmagar você Tal qual o perfume que pertence à flor E a ferrugem que ao ferro Se apegou Essa teia que o amor me moveu E hoje o esmagado sou eu Eu vou pedir para o doutor Barnard Afim de transplantar meu coração Tão machucado Tão machucado pobrezinho está De tanto palpitar Apanhando da ilusão Clama o coitado Desde que nasceu Suportando um fardo De sofrimento e dor Eu vou pedir para o doutor Eu vou pedir para o doutor Um coração sem mago e amor Pois este meu amor Muito já morreu Era ela a dona da minha vontade Era ela a minha mais doce amizade Era ela que o meu coração alegrava E louca de raiva brigava Se alguém por acaso me olhava Era ela Era ela que o bairro inteirinho adorava Quando à noite na roda de samba cantava Era ela que Deus para sempre levou E depois nunca mais a tristeza me abandonou O meu argumento é forte Comigo você não aguenta Amigo Eu sou pedra noventa Pedra noventa quer dizer sinceridade Pedra noventa é prestar uma amizade Como você pode julgar Que eu culpiçava essa mulher Mulher de amigo meu Pra mim é certo Chega Eu já sei o que vem me dizer Chega Eu não quero saber Se ela é falsa Deixa que seja comigo Quem fala dela Não pode ser meu amigo E se me disse É sempre uma fonte de dor Acreditar em polícia É matar um amor Sou feliz Muito feliz Porque não ligo Quem fala dela Não pode ser meu amigo Quem fala dela Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Eu que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo Dá tempo ao tempo de poder se divertir Perdoe amor Nem tive tempo Nem tive tempo de dizer adeus Nem tive tempo de dizer adeus Dá tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim Viver assim Num cantinho Juntinho a sós E desfrutar Do mundo do que é bom Sofrer e cantar Afinados com o mesmo dom Por fim As carências de um grande amor Dói no meu peito Essa imensa dor E depois De saciado Curtido e cansado Fazer a receita Você quer dizer adeus E depois Já é hora de esquecer Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sorrir e cantar afinados no mesmo tom Por fim, as carências de um grande amor dá por ti No meu peito essa imensa dor E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer, amor, já é hora de esquecer E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer, amor, já é hora de esquecer E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer, amor Eu daria tudo que tivesse Pra voltar ao tempo de criança Eu não sei pra que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino mirai Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha, meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quanta travessura Eu fazia Jogo de botões Sobre a calçada Eu era feliz E não sabia Eu era feliz Eu era feliz Eu era feliz Aos domingos, missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino, mira aí Que saudade da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quanta travessura eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia